Hoje é com muita alegria que a gente começa em Casa Nova. Então a gente convida todos os nossos associados, reforçando o convite, né? Venham conhecer as novas dependências. Está lindo, um ambiente amplo, climatizado, gostoso, inovador. Então a gente convida todos os associados, reforçando. Na quinta-feira à noite, no dia 14, nós teremos a inauguração oficial, a cerimônia oficial. Mas hoje fica o convite, né? Já estamos atendendo nos caixas eletrônicos aqui dentro, com atendimento normal das 9 até as 14 horas, atendimento normal. E fica o convite para os nossos associados, para aqueles que queiram conhecer as novas dependências. E parabenizar aí todos da equipe Cicred, a gerente aí, a Patrícia, que tem se empenhado ao máximo, né? Para estar dando essa qualidade aí, para estar atendendo melhor aí os clientes, né? Então eu fico muito feliz de hoje estar aí inaugurando mais uma estrutura dessa, desse potencial. Uma cooperativa que só veio ajudar todos os municípios, né? Está aí se arrumando os seus créditos. E se Deus quiser, vamos continuar assim, lutando pela qualidade de vida melhor, para toda a nossa população apiaca esse, e também apoiando aí todos os investidores que vêm aqui para o nosso município. Então, em nome da Câmara Municipal aí, quero parabenizar a Patrícia, né? Aí a gerente do Cicred, juntamente com toda a sua equipe, né? Estamos aqui prestigiando a inauguração dessa loja do Cicred, um prédio inovador, um prédio bonito, com espaço amplo para atender o cliente. Quem ganha só a piacaça, obrigado Cicred por acreditar e investir na piacaça. Estamos hoje aqui finalizando a calçada, projeto de lei encaminhado pela Prefeitura para a Câmara. Nós aprovamos uma parceria do Cicred para estar construindo o estacionamento, que está sendo finalizado, para deixar ainda mais aconchegante para atender os clientes. Estamos aqui, né? Para prestigiar também esse momento, um momento muito importante para o nosso município. Todos nós sabemos que quando veio essa agência do Cicred para cá, melhorou muito, né? Aqui a parte bancária do nosso município. Sou cliente desde São Gabriel, sou muito satisfeito com o atendimento de todos. Hoje também com a nossa gerente, Patrícia, né? Que atende muito bem, o pessoal do caixa, o Daniel, todo mundo focado em atender bem os clientes. Então, está de parabéns, Cicred. Qual a melhor? Ah, mas melhor que está, não tem mais jeito, está bom demais. Ficou bonito, gostei, não está no ponto bom e está legal demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.